Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o biomédico Nathaniel. Estamos aqui para nós ter uma aula de uma animação onde a gente vai retratar da diabetes do tipo 2. Que é uma ilustração muito, muito boa. Que vai enriquecer naquilo que é o nosso conhecimento. Para a gente entender um pouquinho mais acerca desta patologia que vem assolando muita, muita gente. Então nesta animação você vai aprender e vai poder saber como se prevenir. E para aquelas pessoas que padecem dessa doença também, tem algumas ilustrações de alimentos muito bons. Então é só você ficar atento no vídeo e que é muito bom. Outra coisa que eu queria dizer, boas notícias, que depois desta aula de diabetes do tipo 2, nós vamos começar a falar dos exames bioquímicos. Então esteja atento porque nos exames bioquímicos são coisas totalmente topas. que ao longo do tempo eu fui preparando as aulas e que as aulas estão bem preparadas. E dentro de alguns dias vou iniciar o processo de gravação. Então você que está aí desse lado, convida os outros para estarem aqui por dentro. Digo que este pedido das aulas de preparação das amostras de exames bioquímicos é uma sugestão do Nuno Almeida. Como vocês vejam o nome que está aparecendo aí. É o Nuno que já faz uns dois meses que ele pediu aí nos comentários que queria que eu fazesse vídeo mostrando como fazer a preparação de exames bioquímicos. Então, Nuno Almeida, fica atento que o teu pedido já está a ser processado, que em breve estará aqui disponível no canal. E eu quero dizer para você também que quer ver alguma coisa no canal, sugestões de aulas, deixa nos comentários. E outra coisa que eu preciso dizer para vocês, ajudem a divulgar o canal para outras pessoas, para que acesse o conhecimento que a gente tem que estar tido aqui, porque não vai parar por aqui. A gente vai nos indo sempre com novas aulas, novas técnicas, como fazer. O intuito é a gente vivermos unidos em conhecimentos em que nós tenhamos apenas uma única liagem. Se a gente tiver que desconcordar ou tiver técnicas diferentes que não podem fugir muito daquilo que a gente é a nossa essência. Então, esse é o objetivo. Porque nós, os analistas, ultimamente, nós somos muito, muito desunidos. Então, tem aqui o canal que tem aqui dado aquela força da nossa união em prol do desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, o Nathalinho aqui já faz a sua parte, quer trazer esse conhecimento. E falta você também, que é para poder levar esse conhecimento. Eu fico muito feliz. Desculpa por levar o tempo de apresentação do vídeo. Eu fico muito feliz por todos vocês que têm dado aquela garra, que têm comentado, que têm dado aquele like, porque é muito importante. Outra coisa, tem um vídeo aí que eu falo da reação dele, que no princípio, esse vídeo eu fiz de uma maneira, tipo, não muito aprofundada. Fiz assim, como se fosse só algo, sei lá, vou gravar e vou colocar. E o vídeo acabou viralizando. que a plataforma do YouTube gostou muito do vídeo. É um vídeo que, enfim, que hoje, se você pesquisar, escrever reação de Vidal no YouTube, o meu vídeo aparece em primeiro lugar. Se você escrever pela reação de Vidal, ele aparece em primeiro lugar. Se você escrever como fazer o exame de reação de Vidal, aparece em primeiro lugar. Eu digo que é algo muito bom, muito bom para nós que somos angolanos, né? Porque não é fácil. Em um universo de milhões de vídeos que fala sobre reação de Vidal, e o meu vídeo aparecer em primeiro lugar. Então, eu digo que eu agradeço. Outros de meus vídeos também estão aí a lutar por categorias, desculpa. Alguns estão em segundo lugar, alguns estão em terceiros. E é muito bom, e é muito bom. Então, vamos expandir o canal. Vamos atingir uma meta que até no meio de setembro vamos atingir os 500 inscritos. Eu conto com vocês. E o intuito é que quanto mais tiver pessoas, quanto mais tiver gosto no vídeo, o YouTube vai recomendar para mais pessoas que estão a precisar desse conhecimento. Então, esse é o intuito. Sempre que você vê assim, se você mesmo gostou, deixa mesmo o teu like, porque é muito importante. Olha, falei muito, mas eu tenho mesmo o que falar. Agora, sem mais enrolação, se gasta aquele paraquedas, se inscreve já para ser membro do canal. E sem mais enrolação, se inscreveste, já deixa o teu like. Um bom ouro para o vídeo. Um bom ouro para o vídeo. um bom ouro para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL